Capa, solta a bola lá do lado direito Aí já inverte o jogo para o Zé Marques Traz para dentro da quadra, abre o jogo novamente Vem para a linha de fundo, chute, cruzado Vem rodando o bolo o Atlântico, bola em elevação, lançamento na frente Ajeitou de peito, fora Numa jogada de fundo, ajeitada de peito, bola para trás Volta para o Serginho, adianta a marcação, ele tenta o chute, a bola desviada Posicionado, vai para a cobrança, a perda esquerda fez a pisada bem, burro para a trave Mais um passo, inverte o jogo, perde a bola, Atlântico, vem o passo por dentro, finalização, goleiro Grande defesa Os passos assinantes, que jogada, vem o chute para o gol Renan Faz a defesa, numa jogadaça pela ala esquerda Online que também é o da Liga e também a Rubensport Que jogada, Renan Numa jogadaça do Atlântico Vem o passe, bola na frente, Guto domina, inverte o jogo Bola para o gol Gol E vem o Atlântico, aproveitou o chute cruzado, desviado o escanteio E aqui Nossa, aqui na transmissão Vem o passe para a esquerda Gol E olha a chance da virada, chute de bico, pegou o goleiro Olha o chute, Renan Saia ganhando em superioridade numérica Abraço para ele, fundão no Espírito Santo Exato, a Genivan, Cirilo Olha a roubada, vem o Marreco Grilo na bola Perna direita nela, vai para a cobrança Bateu uma bomba, Renan Voltou o rebate, Grilo Fora Pernas, esquerda na bola, correu Bateu para o gol Para fora Marreco carregado de falta Tem muito tempo Olha o chute para o gol, Renan Fazendo uma grande partida Crack, Fabinho, acompanhando com você Comentando esse jogo Atlântico 1 para Marechal Grande jogada na trave Vem o corte no meio do caminho Bola aberta, Riqui Onde você vai, meu garoto? Vem o passe invertido Renan Genial Belo domínio Perna esquerda Protege de costas para o gol Faz ajeitada para trás Entrou pisando Corta a perna esquerda Bate, Renan Voltou na sobra Bate para fora Olha o passe Bola invertida Fora Perdeu Olha o chute do gol 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 Fica bem na marcação Atlântico Bola fundo Quadra João Paulo E agora a falta do Marreco Vai cobrar ali Não pode fechar o tempo